Oi, pessoal! Tudo bem? Conta aí, Helena, o que você vai fazer hoje? Hoje a gente vai comprar material escolar! Olha, nós estamos em equipe aqui, ó. Nossa equipe tá reforçada hoje pra comprar... Reformada. Também, né, Arthur? Pra comprar material escolar pra Helena! Volta às aulas! Papai já tá com a lista aqui, né, pai? E aí, a lista é grande ou pequena? Será que a gente vai infartar ou não? Até que tá bem chuta, gente, né, Helena? Quem tá ansioso pra ver o primeiro dia de aula da Helena na escola nova? Eu! Vamos lá, então. Vamos começar, Helena. Dois cadernos publicitários, tipo brochura, uma matéria. Ixi, é aquele que não tem desenho. Vai, vamos procurar. Esses aqui de baixo são só... Ah, meu Deus, é a casa da Gabi! Esse daqui é mais colorido, é desse? Olha aqui, tem de cachorrinho também. São dois, né? Olha aqui. Tem de sapinhos... Eu iria, olha esse sapo. Ai, olha esse aqui, Helena! Que fofo! Tem esse daqui da Gabi, que eu acho que eu quero. Tem esse da Gabi? Que eu gosto de gato. Você gosta? Tem da gatinha Marie. Helena, eu quero o mais colorido da Gabi. Mais colorido da Gabi? Helena, tem de LOL, ó. Tem de LOL. Tem da Turma da Mônica. Ai, olha aqui, tem vários outros aqui. Da Barbie, ó. Olha aí. Olha aí. Que lindo esse! Eu gostei, hein? Tem de ser uma de sereia, a barbe sereia, ó. Deixa eu ver, Arthur. Deixa eu ver, Ti. Olha! Esse daqui tá mais em cima do que esse. E aí? Ah, vamos ver quantas folhas. Esse aqui tem... 80 folhas. Quantas folhas, tem? Esse aqui é 48. Hum, esse é pouco. Mas o que é uma matéria? É mais? Não sei. É uma de 40 folhas. Ai, que bonitinho. Esse aí o Gabriel ia amar. Lena, e agora você tem que pegar três lápis de escrever. Vamos escolher aqui, ó. Eu só pude dois. São três. Mas é porque você pegou caneta. Eu acho que ela não usa caneta, né? Três lápis. Tem vários. Esses aqui são tipo holográficos, olha. Eu quero esse. Esse daqui é a Paula. Mas esse é número dois? Helena. Três lápis de escrever, número dois. Porque três lápis de escrever. Tá bom, acho que pode ser esse aqui. Esse daqui de frutas. Eu nunca vi número do lápis. É de grafite, é de escrever, não é mesmo? Vai fazer a diferença? Acho que não. É. Vai escolhendo aí, tem vários. Na prova da tofa, eu também preciso de lápis. Hã? É? Na prova da tofa, eu também preciso de lápis. Olha só. É bem o quê esse? Olha aí. Ai, Helena. Bom, já escolheu? São três. São três. Lápis telegráficos. Tá. Vamos lá, papai. Próximo. Próximo. Olha lá. Uma caixa de lápis de escrever. Aqui do lado. Não fala quanto, não. Ah, então vamos pegar essa, não? Não vamos mostrar. A gente vai mostrar. Hein, Helena? Conta aqui pro pessoal. Nós vamos mostrar todo o seu material quando você estiver arrumando o material. Ah, lápis infinito. Então, pra quem quiser ver todos os materiais, as escolhas da Helena e os materiais organizados, vai ter que ir lá no próximo vídeo que vai ter, que a gente vai fazer. Tem que ver o meu. É, quem quiser ver o material escolar da Laura, tem que ir lá no canal da Laura, né, Lau? Sim. Né, Arthur? Também tinha time aqui pra escolher o material da Laura. E daí a Helena vai mostrar tudinho no próximo vídeo. Mas agora a gente vai continuar comprando aqui. Bora ver mais. O que que é isso aí? Caixa de tinta góse. É, eu vou pintar com tinta. Que alegria. A alegria dela. O que mais? Uma caixa de cola colorida. Cola colorida. Cola colorida. Você ainda bebeu, mamãe? Ainda tem coisas legais. Ai, tem várias. Pera. Tem cola colorida com glitter. Tem essa aqui com muito. Nossa, como a gente fez slime. Eu quero esse daqui. Não quero esse pequenininho, não. Não, mas isso aqui é uma aquarela, né? Agora, olha essas colas coloridas. Quem lembra de fazer muito slime com isso aqui? Mas essa com glitter, não sei se pode, né? Quem fazia muito slime com essas colas era melhor. Saudade dessas colas. Saudade dessa época, né, Ti? Eu vou pintar. Eu vou pintar. Eu acho que deve ser essa aqui, a básica. Vamos lá, qual é o próximo? Porque esse daqui tem mais do que a gente. O papai, tio Júlio, é um... Não, você tá botando a palavra pra minha boca. Dois tubos de cola branca. Dois tubos de cola branca? Vamos lá. Vou colar bastante, viu? Vai colar bastante. Helena, pode colar na escola, Helena? Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Conta aqui. Pode colar na escola? Não. Ah, bom. Só colar com cola assim. Olha só quantos apontadores. O único tipo de apontador que vale a pena é esse. As opiniões, Tiago. Tiago, nas opiniões. Tem vários, ó. Tem esse aqui. Olha aqui, Helena. Que bonitinho esse aqui, ó. Tem uns bonequinhos. Tem do Lilo Stitch. Tem do Lilo Stitch. Você quer do Lilo Stitch? Esse? Que cor que você quer? Tem rosa e azul. Olha aqui. Um da Monster High. Monster High é onde? Aqui, Monster High. Viu ali? Que bonitinho. Ah, trocamos, ó. Era borracha branca, mas virou pink. Yeah! Vem, ó. Ó, tem o azul. Mais mãe. E tem o rosa. É que o Lilo Stitch tá inteiro no rosa. Já entendi. Já entendi, já entendi. Pode pegar o rosa. Jogo de canetinha. De canetinha. Ai, 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 ai. Olha a canetinha que a gente acabou de encontrar aqui. Ah, mas esse aqui. A cara da Laura. Vai, Laura. Escorre a lágrima, filha. É que a Laura não teve canetinha no dedo. Ó, spoiler dos materiais da Laura. E o seu. Ai, não, aqui, ó. Mas esse é tudo pastel, Helena. Vamos olhar pra lá, ó. Vem cá, vem cá. Tem mais. Tem mais canetinha. Carca, você sabe o que que é carcar a canetinha? A carcar é, tipo, apertar. Tipo assim, não acarca a canetinha. Gente, não acarca a canetinha. Carca é morte de velho. Quem falou acarca? Eu. Não, não rir de ninguém. Mãe, não posso levar essa? Vai, vamos escolher. Tem várias. Nossa, olha aqui agora. De vários tons de pele. Que legal. Olha isso. Adorei. Legal, né? Posso levar essa, mas também tem essa daqui, ó. Então vamos escolher. Próximo. Eita, o nosso coordenador da vista tá se perdendo. Tá dando muito certo, não. Vamos. Olha, tem muitos estojos aqui. Régua, você tem régua, Helena? Legal. Você tem régua, Helena? Tem, uma de dólar. Sim. Você tem régua. Pincel. Ah, pincel lá atrás. Corre lá atrás. Corre, corre, corre. Esse? Eu acho que é esse. É sim, tá aqui, ó. Dez. Ai, peraí. Enfoca ali, ó. Dez, escolar. Esse mesmo. Tá pesado aí, Helena? Deixa eu falar aqui pra vocês. Não. Tá, vai carregar. Pasta com elástico. Ainda é rosa, ainda. Pasta com elástico. Pasta com elástico. Ih, pasta pra lá. Vamos. Pasta com elástico. Um milhão. Um milhão. Tem essa da tia, ó. Tem roxa, rosa, azul, vermelho. Ah, que linda é essa. Olha aqui. Que fofo. Adorei essas coisas. É isso que tem a minha. Ah, tem que ver assim ou não? Aí, mãe. Aqui assim, malzinho. Ah, mas essa é quase... Ah, não. Acho melhor assim. Fui começar a carregar, né? Assim. Caderno? De desenho. Eu vou filmar o seu rosto e vou mostrar o caderno, tá? Você quer esse? Tem outro. Sim? Olha. Tem palco. Tem palco. Que bonitinho. Ah, tem de pandinho. Ah, tem de unicórnio. Tem mais pandinhos. São dois? De desenho, não. Tem mais pandinhos. Veja qual que combina com os seus outros cadernos que você escolheu. Isso é de desenho? Acho que é. Ah, é, ó. Tem rótulo. Ai, que lindo é esse. Ah, e esse aqui é minha cara. Esse daqui é minha cara. Esse daqui, que bonito. Ah, não. Achei muito sua cara, Laura. Muito velha. Muito velha. Isso é lindo. Vamos. Olha o que eu achei daqui, da Luluca. Olha aqui. Viu da Luluca, Laura? Já peguei. É só do Little Stitch. Little Stitch? Marca dois. É só um. É só um. Qual você vai escolher? Vocês vão ver lá. Não, não. Qual vocês acham que Helena escolheu? Vocês vão ver no próximo vídeo qual que ela escolheu. Eu escolheria esse. Panda ou do Little Stitch? Qual vocês escolheriam? Helena, olha aqui. Próximo desafio seu. Você precisa encontrar uma tela de pintura. Qual o tamanho? 30 por 40. 30 por 40, Helena. Você vai saber o que é 30 por 40. Ela que tem que achar. Vamos ver se você vai achar, hein, Helena? Tela de pintura 30 por 40. 30 por 40. Todo mundo aqui, ó. 30 por 40. Não, não sei. Só tem 30 por 30. 30 por 40. 30 por 30. Mas aqui tem um monte de telas aqui do lado. Mas... Boa, Laura. Eu também. Olha aqui pra mim. Faz assim, ó. Derruba tudo. Tá? Vamos ler, ó. 27 por 35. Nossa, que número quebrou. É o mais e o próximo. Achei. Achou? Vamos ver se a Helena... A Helena vai achar. Onde é que tá escrito? Helena, acha... Olha bem, olha bem. Vai te morder, Helena. Vai te morder, Helena. É maior que esse, Helena. Helena, olha bem. Olha bem. Ó, tem aqui, ó. Olha bem. 30 por 40, 30 por 50. 30 por 40, né? O que a gente tá procurando? É 30 por 40. São duas? Uma só. É. Aê! Nossa, liguei desesperado aqui. Gente, olha que legal. A Helena vai tocar ukulele na escola. É ótimo, hein? Helena, conta aqui. Você vai aprender a tocar um instrumento musical novo. Ukulele. Como é que eu vou tocar isso? Arthur tocando ukulele. Coloca a música aí que o Arthur tocar ukulele. Chubirá onda. Chubirá onda onda. Chubirá onda. É isso. Não, não é isso, mas... Max, coloca aí o Arthur. Coloca a música. Uma musiquinha ukulele e o Arthur tocando. Helena. Helena. E agora? Conseguimos. Olha, cesta cheia. Não, pera, eu não posso mostrar aqui que tá o do Stitch, ó. E agora, Helena, a cesta cheia. Tá pesado? Partiu pro caixa, vamos. Ô, meu Deus, antes de chegar no caixa, olha o que nós achamos. Gostei desse daqui. Um monte de carimbos fofos. Deixa eu ver qual que você gostou, ó. Agora olha esse aqui. Olha que fofo. É um pirulitinho. É um pirulitinho. E eu gostei desse aqui abacacete. Olha isso aqui. Combina muito com você, Helena. Então, olha que eu tiro. O de abacacete. Acho que melancia combina mais com câmera. É, então. Olha aqui na frente dos carimbos o que nós encontramos também. O que é isso, Helena? Com carimbo. Caneta com carimbo? Não, acredito. Daí tem dois carimbos, ó. Ah! Que legal! E o que é o carimbo? Deixa eu ver. Essa daqui é uma flor, ó. Ah, não tá funcionando, não. O dedo não funciona. Mas é porque não funciona no papel só. É por aqui que você vê, ó. Esse é uma estrela. Ah, é dos dois lados é igual, filha. Laurinha, conta aí o que você encontrou. E o carimbo. Meu Deus, é um mundo de carimbos. Ai, amei esse. Meu Deus! É um mundo de carimbos. É um mundo de carimbos. Mas agora já pegou. Agora já pegou. Olha isso. Amiga, amiga, filha. É. Tem muitos carimbos. Que fofo. Ah, não. Ah, não. Minha cara de carimbos. Oh, meu Deus. É muito fofo. Nota 10. A professora carimbando as notas da prova. É a cookie. É o filhotinho da cookie. As professoras compram o que você. E aí? Terminaram? Sim. Compras feitas? Bora? Tá pesado. Agora tem que organizar tudo. A gente vai organizar. Vamos lá. O papai já tá esperando lá com o porta-mala aberto. Tá pesado. O da Helena deu mais. Eu tenho duas sacolas. Duas sacolas. É o da tela, né? E ó, quando a gente for organizar tudo, nós vamos gravar um vídeo. Certo? Certo. Combinado? Então, gente, no da Helena, ó, que vocês estão acompanhando agora aqui, está aqui os materiais e o próximo vídeo vai ser organizando. E no da Laura tem vídeo lá comprando os materiais e vai ter vídeo organizando também. Certo? Helena! E agora? Tudo certo? Todo mundo no carro? Bora organizar esses materiais escolares? Bora! Uhul! E é isso, gente. Então, o próximo vídeo organizando material escolar. Então, não esquece de deixar muito like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Manda um beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, meninos. Beijo. Tchau. 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 Tchau.